Olá a todos, eu sou Leonardo Maruto, sejam muito bem-vindos ao canal Leo Maruto Play. Gente, trazendo mais uma informação de pagamentos para vocês, com todas as movimentações do dia 10 de junho, é importante vocês prestar atenção nos pagamentos e tenham em mente que os pagamentos do Bolsa Família, eles continuam os mesmos, as mesmas datas, não tem alteração no calendário do Bolsa Família e ainda continuam alguns pagamentos da segunda parcela. Antes de passar as informações, peço para você deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, tá certo? A gente sempre está trazendo informações atualizadas para vocês. Então gente, hoje dia 10 de junho, para quem é autônomo, para os MEIs, para os desempregados, os invisíveis e para quem tem o cadastro e não recebe nenhum tipo de benefício do governo, já vai estar liberado o saque para os nascidos em julho. Então você que é nascido em julho, você já vai poder tirar o seu montante de R$ 150,00 para quem é solteiro, R$ 250,00 para a família e R$ 375,00 para a família monoparental. Lembrando a vocês que essa é a segunda parcela do auxílio emergencial. Por quê? Porque por mais que tivesse antecipação nas datas de pagamento, ainda teria essa diferença entre depósito e saque. Para vocês que conseguiram fazer a movimentação e sobrou ainda algum montante, você pode fazer essa retirada na Caixa Econômica Federal ou em uma lotérica da Caixa. Agora para você que fez toda a movimentação, infelizmente você não vai poder sacar, porque você já movimentou através do aplicativo Caixa Tem. Se você tiver alguma dúvida, você deixe nos comentários, que assim que for possível, eu vou te responder. Mais informações eu trago para vocês. Até a próxima!